Ela é louca, ela é minha amiga, ela é sucesso em todo o cosmo. Dona Maju Summers! Ei, gata, tá boa? Mulher não saiu de casa mais sem ouvir suas previsões. Realmente é tiro e queda. É bafo, bicho. Pois joga logo esses búzios, essas cartas, essas runas míticas e até a moeda de um real. Veja que essa tá precisada, hein, gata? Puta que pariu um real, mas vamos lá, gente. Mercúrio pegou um TRB que tá passando por Plutão, pegou um motoboy que tá passando por Saturno, que pegou uma carona, tá passando por Júpiter e os dois tão indo pra Urandos que tem um after por lá. Ou seja, confusão, pancada, bagaceira, tragédia, terrorífico. Começando por Aquário. Uma velha inimiga escorpiana sua vai deixar na sua porta um pacote com 10 coxinhas lindas e quentinhas. Todas coxinhas de Xenical. Você, lariquenta, como é, vai comer tudo sem pensar duas vezes. Uma semana morando no banheiro. Piranhas, queridas, vamos fazer a novena do silêncio essa semana pra ver se você para de falar merda, para de escrever textão e para de passar vergonha, principalmente. Querida, será que você ainda não se deu conta que apenas Jesus te ama e que o resto da humanidade apenas te suporta? Mas, Ju, amiga, sua louca, pega devagar, tá? Eu sou a Ariana, querida. Eu tenho um ascendente também em Libra. Mulher, Aries, Colibra, é sinal que tu não tem uma prega a mais pra contar a história. Mas vamos lá. Aries, essa semana você estava pensando em ficar em casa, trancadinha, fazendo a Serena Williams. Nós e o mundo agradecemos, é claro. Mas do nada chega suas duas tias do interior com seus dois primos homofóbicos e todos vão dormir no seu quarto. As taurinas, queridas, recebem o seu mísero salário no dia 2 pela manhã e no dia 2 pela tarde mesmo já não tem um tostão na carteira. E nem adianta você olhar pro seu cartão de crédito, porque você sabe que mal chega no dia 15 e o seu limite de 600 reais já foi todo utilizado, queridinha. Gata, alguma dica pra elas deixarem de ser penosas? Não, meu amor. Nasceram penosas, vão morrer penosas, vão morrer no close errado. É como as geminianas, que de tão penosas não compraram nem a porra de uma antena UHF e tão ainda com a televisão analógica, aquela de tubo, quadradona, horrorosa. E ainda ficam me assistindo naquele celular indiano, o Freedom 251. Mas, Ju, mulher, esse celular ninguém merece não, é o fim. Gata, elas não aprendem. Pior do que as geminianas, somente as cancerianas, que gastam todo o aqué com comida, são puta de preguiçosas, não pegam a escada. Mas essa semana a canceriana que for pro elevador, vai ficar presa por mais de 12 horas e em genjum, olha só. Mas, Ju, não pode deixar umas 48 horas presas, não? 48 horas presas ficarão as leoninas, porque irão para o motel com o boy, jurando que o boy tem dinheiro na carteira e que é o boy que vai pagar. Aí o boy, depois que gosta, diz que vai no banheiro lavar a piroca, desaparece, deixa ela sozinha e lisa dentro do motel. Fica a dica para as leoninas, queridas. Confiem sempre no seu aqué. Bem diferente das virginianas, que vai chamar suas amigas para um open bar em casa, mas que elas trazem a bebida para o open bar. Aí as amigas revoltadas levam o olho de cacique peroba para esfregar na cara de pau dessa virginiana safada e arrombada. Uma dica para todas as librianas é este final de semana brincar de Cleópatra. Mas não é de maquiagem, querida. Você vai fazer egípcia, vai ficar emparedada na pose e mumificada no silêncio eterno, trancada no seu quarto. Como Marte está passando por Mercúrio, as escorpianas vão sofrer um agosto de seca. Não adianta comer ostra, ameduí, nem amassar o Viagra e jogar na Coca-Cola Zero. Essa piroca não vai subir e esse Edie não vai se abrir. As de Satanário já vão entrar no inferno astral. Sua mãe vai cortar a mesada. Seu boy vai lhe trair com a sua melhor amiga. Seu cartão de crédito cancelado. Seu black da boate também cancelado. Plano de saúde está para vencer e o seguro do seu carro está atrasado. O Cosmo não te ama, o Cosmo não te quer. Eita, Maju, minha melhor amiga de Satanário. Pois já manda ela bater um bumbo, querida, que vem babado. Mas vamos para Capriódio, gata? Vamos sim, vamos para esses seres exóticos e únicos. As Capricornianas. Queridas, não adianta comprar o seu terceiro aquecedor elétrico. Vai pifar e você vai voltar para o frio miserável que você está passando, querida. Aceita que dói menos esse seu cu congelado, mulher. Só assim para você baixar esse seu fogo no rabo. Porque eu estou prevendo que Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre, Rio de Janeiro ficarão com a mágoa congelada até outubro. Já a partir de setembro, a mágoa será descongelada automaticamente em Salvador, João Pessoa, Natal, Boa Vista e apenas Manaus que não sofre com a mágoa congelada. Lá é mágoa de vapor de virilha mesmo, querida. Dona Maju, estou chocada e sem glúten. Beijo para o Cosmo. Minha pedra é ametista Minha cor, o amarelo Mas sou sincero Necessito meu jeito, eu dentista Minha cor, o amarelo 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 Minha cor, o amarelo